Pô, alguém vem aqui, mano. Aonde? Vai na frente da pedra aí, Galas. Vê se você consegue empurrar pra cá. Não, não é possível. Se você tiver alguma dúvida, é só pegar essa folha aqui, ó. Folha louco. Gente, eu vou... Abre aqui. A rasgada que eu te dei, mano. Vambora.